Como lidar com a ansiedade e mudar as crenças? Bom, primeiro é você entender que você tá aqui pra fazer essa caminhada de autoconhecimento e de construção. Você traz padrões de gerações e gerações e gerações. Em tempo, isso faz muito tempo. Então, como que você quer mudar isso assim, né? Então, mais paciência e acolhimento. 1% de cada dia de entendimento. Por exemplo, essa informação que você buscou aqui. Se você olhar pra sua vida, olhar pras suas questões, já muda um pouquinho. Já muda a energia, já muda a forma de ver, já quebra um paradigma, uma crença, algo assim. E você já vai sentir o benefício daquilo. Mas é um passo cada vez. A gente tem que desconstruir a imagem do feliz pra sempre, né? Eu entendi uma coisa que mudou tudo. Não, você vai mudando um pouquinho de cada vez. Se você mudar 1% no dia, no final do ano, você mudou 365%. Parou pra pensar nisso? Sim, então mais amor, mais acolhimento, menos pressão. Gente, a gente já tá aqui na pressão de uma vida. O caminho de evolução, ele começa a ficar bacana quando você entende o que é o amor e como você pode usar ele pra você mesmo. De você pra você, sabe? Então, por exemplo, quando eu falo pra vocês, né? De uma relação que eu comecei a me sentir pequena. Ao invés de eu ficar ali, você é burra mesmo, você é feia mesmo. Que é o que muitas pessoas fizeram com a gente. E que a gente acreditou. Ao invés de ficar fazendo mais disso com a gente mesmo. Por que a gente não se olha no fundo dos olhos, no espelho? E para pra olhar, peraí. Não sou isso. Eu posso ter isso em alguns momentos. Posso estar isso em alguns momentos. Mas eu não sou isso. Eu tenho uma luz. Eu sou criadora. Eu sou amor. Eu digo que eu sou filha de Deus e não uso o que ele me dá. Então, o que é Deus? É amor, é liberdade, é criação. E aí, o que eu me sinto? Ah, eu não vou criar. Eu só sou feia. Eu só sou burra. Eu não dou conta. Eu não posso. Qual o ganho emocional de você ter essa postura? Comece a se olhar, se acolher, se cuidar, se mimar mesmo, sabe? Se tocar, se perceber, se cheirar, fazer um chazinho, alguma coisa, para que você se sinta se acolhendo, para que você não fique se pressionando e aí lide melhor com essa ansiedade.